Alô amigos, alô senhoras, alô senhores, que Nossa Senhora Aparecida proteja todos vocês meus amigos. Aqui estamos com grande alegria, reunido ao lado de Barrinha e Garoa, os campeões da viola dourada. Grande tema musical, senhoras e senhores, Belé, glória futebolística do Brasil, Garrincha, glória futebolística brasileira, serão defendidos musicalmente pelos legítimos campeões da viola dourada, Barrinha e Garoa. Um grande desafio, quem será o vencedor? Barrinha dependerá Pelé, Garoa dependerá Garrincha. Vamos ao nosso desafio, vamos saber quem será o vencedor nesta grande peleja musical. Cabra comigo não inchar nem campeão na minha lista, basta só dizer que sou o tricampeão paulista, no bico desta chuteira, triunfo levo de vista. Não bota a cela no brilho, não sou peão e nem tropeiro, mas a Garrincha do Mato é um passarinho lixeiro, enquanto eu chuto uma bola, ela engole o brilho inteiro. Nas terras do Oriente eu fui sensacional, só basta dizer que sou o campeão mundial, meu nome não se confunde, que é internacional. Não pense que sou a Arara, nem também a Luma Antioca, sou seu rival porque sou o tricampeão carioca, quem comigo bombear, nas costas tomata a boca. Sou campeão do Brasil, eu falo e bato no peito, quem não sair da minha frente eu levo o mesmo direito, o Brasil se regozija pelo meu brilhante peito. E campeão mundial, eu sou com muita grandeza, ninguém nega porque tenho testemunhas de firmeza, se eu tenho uma perna torta, tenho outra que é de despreza. Campeão Rio e São Paulo, sou eu com satisfação, eu topo qualquer parada e vou pisando em qualquer chão, no pico desta chuteira, faço o jogo ficar bom. Eu sou da pasta Brasil, se estou ninguém me reprova, para ganhar esta honra, quase não entro até na cova, mas hoje bem satisfeito, me cavam de alma nova. Muito bem, vejo que és no título igual a mim, mas minha fama me deu a cor que tem o marfim, meu brilho já ultrapassou a luz do grande Aladim. Nada importa o Aladim, comigo o sujeito topa, eu brilho aqui no Brasil, também brilho na Europa, lembra-te do meu esforço no jogo duro da Copa. Sou eu capitão da tropa, que fez seleção de ouro, se num rebanho de gado, faltasse o cheiro do touro, iria o urso arrancar, das vezes até o couro. É verdade, mas o touro não vai sozinho à montanha, neste mundo bem pensando, entre pruês e façanha, a vida é jogo pesado, se um perde, outro ganha. Se um bate e outro ganha, nosso tema é verdadeiro, nós em matéria de jogo, não sabemos o primeiro, pois ambos somos honrados neste torrão brasileiro. Somos os reis do universo, isto já é conhecido, se fôssemos reis políticos, era um Brasil destruído, mas estamos reis do gramado, formamos um par unido. Eu deste Brasil querido, carrego no coração, as cores da vila rica, do pó mineral do chão, das cachoeiras possuem rumores de gratidão. Meus amigos, Mário Sã, bom amigo Mário Sã, Nestor, bom amigo do violão, Zé do Ramos, o Campos, o Turquinho, a toda a gente que participou desta gravação, as nossas felicitações. Muito obrigado a todos, nós estaremos reunidos mais vezes, através desta gravação, com Barrinha e Garoa, os legítimos campeões da viola adorada. Legenda Adriana Zanotto